Olá a todos os irmãos, nos cumprimentem em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez nesse programa para falarmos acerca da Palavra de Deus. Gostaria que os irmãos pudessem ter acesso a esse programa, pudessem fazer um like e subscrever ao canal como uma forma de nos ajudar a propagar essa mensagem, essa palavra. Então, no dia 2 não vamos falar ou não vamos fugir daquilo que é a nossa bondade, que está sempre ligado ao Evangelho. Então, estamos aqui para responder algumas questões que têm surgido no meio da congregação ou no meio religioso esse mês. E uma dessas questões é essa, muitos têm perguntado se é bíblico a existência de pastores corandeiros ou não. Então, sabemos que é um tema muito difícil, mas sabemos que a Palavra de Deus nos diz que o homem não só verá do pão, mas verá de toda a Palavra que sai da boca de Deus. E ainda temos a Escritura que nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos liberará. Então, vamos direto a vermos porque a Bíblia nos ensina acerca dessas coisas, acerca desses fenômenos, ou como eu dizia, que a pergunta em si diz que é bíblico a existência de pastores corandeiros ou não. Então, para responder essa pergunta, eu gostaria que pudéssemos abrir nossas Bíblias em Levíticos, Levíticos 20, Levíticos 20 e Deuteronômio 18. Deixe que possa abençoar os meus todos. Levíticos, Levíticos 20, Levíticos 20. Falou Deus, falou mais o Senhor a Moseis, dizendo, Também dirás, ó filhos de Israel, Qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, der da sua semente, Amalós, certamente morerá, o povo da terra o apedrejará com pedras. E eu coloquei a minha face contra esse homem, e eu o extirpirei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente, Amalós, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, circuncidar, esconder os seus olhos daquele homem Que houver dado a sua semente, Amalós, e o não mataram. Então eu coloquei a minha face contra aquele homem, e contra a sua família, E o extirparei do meio do seu povo, com todos que se prostruíram após dele, Prostruíram-se após dele, Amalós. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostruir deles, Eu coloquei a minha face contra aquela alma, e o extirparei do meio do seu povo. Então podemos ainda abrir em Deuteronômio, para encontrarmos um pouco de éfas para esse assunto, Porque nós sabemos que diz que seja a Bíblia, a nossa Deus diz que todo testemunho, Seja por duas ou três testemunhos. Então vamos abrir mais uma escritura, como forma de testemunhar aquilo que nós queremos abordar nesse lugar. Então, Deuteronômio 18, podemos começar por versículo 9. Quando entrares na terra, que o Senhor teu Deus te der, Não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti, se não acharás quem faça passar pelo fogo o seu filho, ou a sua filha, Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agloreiro, nem fedeceiro, nem encantador de encantamentos, Nem que consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem que consulte aos mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é aboniminação, Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Então, que Deus possa nos abençoar, irmãos. E como eu dizia, a nossa missão é tentar, através da palavra de Deus, Dar resposta àquilo que tem sido as perguntas ou a inquietação do povo Acerca de pastores, a existência de pastores, curandeiros. E sabemos que isso não é mentira. E é verdade. E temos ouvido da existência de pastores no meio, religiosos, Que adoram curandeiros. E que vão buscando também emoções dos curandeiros. Até os próprios curandeiros já começam a sair na televisão Para se gabar, para mostrar a queda que está no sistema religioso. E dando, indo direto à resposta disso, Vimos que lá onde nós lemos em Deuteronômio, Encontramos o povo de Deus, Saindo de Israel, saindo do Egito, Diretamente para Canaã. E Deus diz que, eu vos dou Canaã. E importa que quando entrar naquele povo, Naquela nação, Encontrarão povos que habitam em Canaã. Mas ele começa a dar leis, Começa a dar palavras aos seus filhos. Diz que, naquela terra, Quando chegaram, encontraram que eles adoram vários deuses, Adoram qualquer coisa. Mas quando chegaram naquela terra, Vocês devem expulsar todos. E não se contaminem com a sua idolatria, Ou com a adoração falsa daquele povo. E ainda encontramos aqui em Levíticos 20, Ele diz que, Qualquer um que der seu filho ou a sua filha, A Molós, E sabemos que Molós é um Deus pagão de Canaã, Onde ele era adorado pelos povos de Canaã. Então, o que que acontecia na adoração desse Deus? As famílias eram exigidas que levessem seus bebês, E pudéssemos sacrificar a esse Deus. Então, o que acontece? Em busca de bênção, Em busca de soluções espirituais ou carnais, E as pessoas faziam isso. Mas o Deus, O nosso Deus, O Deus de Israel, Diz que quando entraram naquele povo, Não façam como fazem aquele povo. Então, Vocês devem ter uma forma de adoração diferente. Diz que, Não consultem a nenhum adivinhador, Não consultem a ninguém, Que também consultem a espírito de Moros. E muitas das vezes, Os curandeiros, Vamos tentar perceber, Porque, No dicionário, O que que significa um curandeiro? No dicionário, O curandeiro, É aquele que cura. E isso não está errado, Se não nos formos levar, Nesse sentido. Mas nós sabemos que, Pela nossa tradição, Aqui em Moçambique, Em particular, O curandeiro, É aquele que, Consulta, Espírito dos mortos, Que alega ter um poder, E alega ter uma conexão, Com os teus antepassados. Então, Encontramos em Levítico, Deus diz que, Eu vou extirpar, Qualquer pessoa, Que consulte, Adivinhadores, Ou espíritos mortos. Então, Isso, Irmãos, Já é, Já é em si mesmo, É uma resposta, De que, O curandeirismo, Não é aceito, No meio dos cristãos, Pode ser aceito, No meio religioso, Pode ser aceito, Por um pastor, Pode ser aceito, Com um religioso, Ou um crente normal, Porque nós sabemos, Que no meio da igreja, Existem três classes, De crentes, E esse tipo, De classe de crentes, O pastor, Também está lá, O diácono, Está lá, O líder, De canto, Está lá, O arcebispo, O bispo, Está lá, Então, Nesses três classes de crentes, Encontramos que, Existe um crente, Genuíno, Verdadeiro, Que anda de acordo, Como assim diz o Senhor, Que é a palavra de Deus, Mas também existe, Um crente, Manufaturado, O que é que é um crente, Manufaturado, É um que, Nas coisas de Deus, Mas também, Nas coisas, Do mundo, Ou nas coisas, De diabos, Ou nas coisas, O cultas, Também é, E também encontramos, O incrédulo, O incrédulo, Não crê, Nada em Deus, Ele só vem, Porque quer ver, Ou ter companheirismo, Ou ver o que está acontecendo, Então, Esse tipo de, De classe de crente, Está no meio, De qualquer igreja, Que existe nesse mundo, Então, O que nós vimos hoje, E que tem levantado barulho, Até curandeiro, Sair, Ir na televisão, Se gabando, É a existência, De o que? Não do crente, Genuíno, Que vai no curandeiro, Quem vai no curandeiro, É o crente, Manufaturado, Ou incrédulo, Seja ele pastor, Seja ele diabo, Se ele é um verdadeiro, Convertido, A Senhor Jesus Cristo, Terá que ir ao curandeiro, Porque ele não tem, Não tem base, Naquilo que ele está querendo, Então, O que é que acontece, Muitas das vezes, Os curandeiros, Saem na televisão, Dizem, Eu recebi pastor, Eu recebi, E tudo, Porque, Estão na busca, Estão na busca, De uma unção, Então, Nós sabemos que, Deus diz, Arrependei, De vossos pecados, Que sejam batizados, Para perdão, De vossos pecados, E recebereis, De um, A unção, Que é o dom, Do Espírito Santo, Que é esse, Que vai vos conduzir, Que é esse, Que vai estar, Na vossa vida, Em todas as coisas, Então, O que acontece, O homem, Pastor, O homem, Diário, Quando entra, No mundo, Espiritual, E ele, Não saiu, Do pecado, Embora, Ele possa dizer, Que eu estou arrependido, E ser colocado, Sobre as águas, Ser batizado, Ou ser astrigido, Seja o que for, De acordo com a doutrina, De cada igreja, Mas, Ele não é, Não consegue, Entrar, Na segunda etapa, Que ele, Que era a unção, Do Espírito Santo, O que é que ele vai fazer, Ele vai voltar, E ter um curandeiro, Para ele poder, O que? Para ter uma unção, Mas, Sabemos que a unção, Do curandeiro, É uma unção, Diabólica, É uma unção, Que está, O seu princípio em si, É a adoração, A um Deus, Pagão, É a adoração, A antepassados, É a adoração, A espíritos mortos, É a adoração, O que? É a sacrifício, A filhos, É a sacrifício, A filhas, Então, Isso está fora da palavra, Mas, Eu não posso, Estar aqui, Dizer que, Não existe, Pastores, Que não vão no curandeiro, São tantos pastores, Que vão no curandeiro, Mas, Esse pastor, Não é o verdadeiro, Pastor de Deus, Talvez, É pastor de uma igreja, Talvez, É pastor de um grupo de pessoas, Mas, De Deus, Ele não tem nada, Porque Deus, Não se alia, Com esse tipo de práticas, Então, Os curandeiros, Saem hoje, Com, Com, Com um grande valor, Saem, Em, Em, Em defesa, Daquilo que é o trabalho deles, E, E saem, A, A falar mal, Da própria igreja, Por favor, Isso, Não é a verdade, Não é a igreja, De senhor Jesus Cristo, Que vai no curandeiro, É todo, Aquele, Cristão, Manufaturado, São todos, Aqueles, Que estão dentro da igreja, Camuflados, De ovelhas, Mas, Por dentro, São cães, Por dentro, São satânicos, É por isso, Quando eles ficam, Sem um salmo, Quando eles ficam, Com fome espiritual, Eles sabem, Aonde eles voltam, Não vão no Espírito Santo, Voltam no curandeiro, Porque lá é onde existe a estreva, Lá é onde existe a suidade, Então, É por isso, Que eles têm que voltar para lá, Mas nós sabemos, O fato, Deu o pastor, De Deus, Quando ele, Tem algum problema espiritual, Ele sobe na montanha, Vai orar, Ele fica na sua casa, Vai orar, Ele entra no escritor, Ele ajude, Ele jejua, Em busca, Da direção de Deus, Mas, Todos aqueles, Que não se firmaram, Na palavra de Deus, Terão que ir a esses homens, E temos exemplos na Bíblia, Isso não começou hoje, Temos exemplos muito claros na Bíblia, Encontramos Saúl, Saúl foi um pastor, Podemos dizer assim, Eleito, De acordo com a vontade, De dez pessoas, E Deus permitiu, Que ele pudesse insistir, Porque o povo diz, Não estaremos de um rei, Como o mundo tem, Então, Deus permitiu, Então, Eles foram escolher, Saúl como seu rei, Mas, O que é que nós encontramos, Como andar de tempo, Saúl mostrou, A sua face, É por isso que, O que é que ele acabou fazendo, Deus, Abandonou, Saúl, Porque não era um verdadeiro, De acordo com a palavra de Deus, Então, Quando Deus abandona, Ele fica sem almoçar, O que é que ele vai, O profeta, Já não falava com ele, A palavra de Deus, Já não falava com ele, O rei, Também, Já não acendia, Não respondia nada a ele, Ele foi buscar, O que? A um adivinhador, Foi buscar, A um espírito, Da feitiçaria, De um adivinhador, Para saber de Deus, É por isso que, Mesmo no dia, Que ele foi ter com aquela senhora, Deus diz, Hoje mesmo, Você e sua família, Eu vou vos matar, Amém, Então, Então, Não, Não, Fiquem escandalizados, Filhos de Deus, Qualquer pastor, Qualquer diácono, Qualquer pregador, Embora ele possa confessar, Que é que ele chama, Basta ele ver, Ou saber, Que ele consulta, A corrente, Deus, É por ele, Ele está condenado, A morte, E não há, Não, Podemos ainda ter caminhado contigo, Aqui na terra, São tantos pastores, Que nos encontramos na rua, A salão, A graça de Deus, Mas sabemos que, A escolha que eles fizeram, No momento em que ele foi entrar, Naquela panorama, A vida dele foi par, Aí mesmo, Terminou a comunhão com Deus, Então, Não estamos muito, Amedroncados com esses espíritos, Não são de hoje, Existiram lá em Israel, É por isso que, Até o nosso próprio Deus, O que é que diz, É, 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 O nosso Deus da vida, Diz que, Conhecereis, Os frutos, Daqueles que caminham, Segundo a palavra, E também, Conhecereis o que, Os frutos, Daqueles que, Aminham, Segundo a cara, Então, Todos esses pastores, E não somente pastores, Crentes, Que estão na igreja, Que consultam, O Randeiros, Crentes que estão na igreja, Que vivem na espada, Mas também, Vêm na igreja, Estão lá naquele grupo, De crentes, Manufaturados, Que não tem posição, Mas, O mundo usa eles, Por quê? Para adotar com a igreja, Dizer que Deus não existe, O fato de ter Deus, Ter saído da vida de Saúl, Não significa que não existia outro dia, Quando Saúl, Descreveu, Ficou naquela condição, De um idólatra, Já havia um Davi preparado, Que andava de acordo, Com a palavra de Deus, É por isso que, Mesmo hoje, Existir desses pastores, Eu não nego, São tantos sim, Que vão atrás de curandês, Não pensam, Que para a casa de Deus, Acabaram pastores, Exigem pastores, Exigem pastores, Exigem a Deus, Que estão a viver de acordo, Com assim diz o Senhor, E que nunca, Vão se contaminar, E vão parar, Com a palavra de Deus, Então, Podemos, Abrir, Galatas, Para, Para termos, Uma noção, Diz, Galatas 5, Tudo já, Foi profetizado, Tudo está escrito, Então, Igreja, De Deus, Não, Não fique assustado, Com esses fenômenos, Encontramos, O que vem, Em Galatas, Galatas 5, 19, Diz, Porque, As obras da carne, São manifestas, As quais são, Prostituição, O fato, De um pastor, Que se diz cristão, Sair de ter, Um curandinho, Primeira coisa, É a obra da carne, Ele está, Vivendo, Uma prostituição, Espiritual, Deixando, Veradeiro Deus, O Senhor, Jesus Cristo, O Deus de Israel, Para procurar, O que? Deus, Amor, Para procurar, Que é, Para procurar, Que é, Moloz, Que é, Deus, Do mundo, Então, As obras da carne, São, Prostituição, Impureza, Tudo aquilo, Que é dirigido, Segundo a carne, Sempre terá, Uma vida, Impura, Laxiva, Idolatria, Fechizarias, Inimizade, Profias, Imolações, Iras, Felés, Dissensões, Heresias, Invejas, Homicidas, Bebedices, Glutonarias, E coisas semelhantes a esse, Acerca dos quais declaro, Como já antes vos disse, Que os que cometem tais coisas, Não herdarão o reino de Deus, Então, Vejamos, Qual é a finalidade, Desse pastor, Qual é a finalidade, Desse que se chama crente, Mas depois, A noite, Está em casa de um curandino, Está em casa de um definidor, Então, A palavra em si, Diz, Os que tais, Praticam essas iniquidades, Não vão herdar, E se nós levarmos, Ainda mais da frente, É Apocalipse, Vamos ver o que Deus diz, Apocalipse, Apocalipse 22, Apocalipse 22, E ficarão de fora, Os cães, E os feteceiros, E os que se prostituam, E os idólatras, E qualquer que ama, E comenta o pecado, Então, Então, Esse pastor, Que tem, Essa conduta, De viver, O poderismo, Ele já sabe, Ele já sabe, Que está fora, Da, 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 Da presença de Deus, Está fora, De estar, Na casa de Deus, É por isso, Que eles fazem, Todo tipo de coisa, Para o que? Para criar, Escândalo, No meio da igreja, Para o mundo, Se desviar, Ir, De acordo, Com os seus caminhos, Mas, A Bíblia, Nos diz, Que as minhas ovelhas, Conhecem a minha voz, E eles, Não estraem sempre, Eles, Sempre, Ovem a minha voz, E me seguem, Então, Aquele que é um cristão, Verdadeiro, Není, De o Espírito de Deus, Se tem o Espírito de Deus, Quer dizer, Que já tem a unção de Deus, Não precisa ir, Num curandeiro, Para ter uma unção, Não precisa, Ele ter um adivinhador, Não precisa, Matar seu filho, Não precisa entregar a igreja, Para que seja um sacrifício, Para que ele possa ter o poder, Dentro da igreja, Nós sabemos, Que o verdadeiro poder, Vem de Deus, Então, Esses, Nem estão em preocupação, Da vida eterna, É por isso, Que se você for assondar, A vida dele, Estão preocupados, Com as coisas da carne, Estão preocupados, Com as coisas, Daqui desse mundo, Essas pessoas, Estão ligadas também, A outros espíritos, Porque não é só, Um único espírito, Quando entra um espírito, Há tantos mais, Que se chamam, De ver que essa pessoa, Está ligada com, Pibilice, Está ligada com, Prostituição, Está ligada com, Com sexo, Fora da palavra de Deus, Está ligada com, Com dinheiro, Fora da palavra de Deus, E são pessoas, Que gostam mais, Da luxura desse mundo, Do, E das coisas, Futuras, Futuras também, Que vem de Deus, Então, Não fiquemos escandalistas, Não é bíblico, Um pastor, Ir, Atrás de um coradeiro, Mas, Isso, Acontece, Mas, O fato disso, Acontecer, Não quer dizer, Que não existe, Verdeiros, Pastores, Nesse mundo, Que adoram, Um verdadeiro Deus, E que não se contamina, Com esse tipo, De sujado, Então, Hoje, Encontramos, Essa realidade, É a realidade dura, E muitos deles, Andam conosco, Caminham conosco, E, Porque a igreja hoje, Está inapta, Não consegue fazer, Alguma coisa, Mas, Nós encontramos, Eu quero ler alguma coisa, Em primeiras leites, Antes de fechar, Porque nós, Estamos a viver agora, Segundo a carne, Encontramos, Que a bíblia diz, Os que praticam, Tais coisas, Devem, Ser, Eliminados, Se há um conhecimento, De um pastor, Dentro da sua igreja, Que anda, Atrás de curandeiro, Essa coisa, Deve ser denunciada, Para a graça de Deus, Estar limpa, Para ele ser extirpado, Para ele ter a palavra de Deus, Vamos ver, Em primeiras, Segundas reis, E hoje, As pessoas, Dizem, Não, Não julga, Para não ser julgado, É por isso que, Existe tanta sociedade, No meio, De um grupo, Do mundo religioso, Porque as pessoas, Não querem praticar, A palavra de Deus, Todo mundo está sujo, É como aquela, Aquela parábola, Do Senhor Jesus Cristo, Foram encontrar, Uma prostituta, Então, Ele chegou, Dizem, Eles chegaram, Dizem, Que essa prostituta, Lhe encontramos, Em adultério, E importa, Que seja apedrejado, E ele diz, Que não tiver pecado, Apedreja, Mas como todos, Eles estavam sujos, Ninguém, Foi capaz, De colocar, A pedra, Sobre aquela mulher, Não porque aquela mulher, Estava certa, Ela estava errada, Segundo a Bíblia, E segundo a lei, E mesmo daquele tempo, Tinha que ser apedrejada, Mas por que, Não apedrejada, Porque todos, Eles estavam sujos, Por que, Que essas coisas, Suas escândalos, Como essas, De idolatria, De petiçaria, De curandemirismo, De adivinhações, Hoje existe dentro das igrejas, E nada se faz, É porque a própria igreja, Em si, Com todos os seus crentes, A maior parte, Estão sujos, Então não é capaz, De haver justiça de Deus, Mas Deus disse, Deve, Fazer-se a justiça, Na casa de Deus, Mas por que, Não se faz, Porque todo mundo, Anda contaminando, Segunda de reis, Segunda de reis, 21, Segunda de reis, 21, Só quero, Mostrar, Alguma coisa aqui, E, E, Vamos fechar, Segunda de reis, 21, Diz o seguinte, Diz a seguida, E, E, E até fez passar, A seu filho, Pelo fogo, E adivinhava, Pelas nuvens, E era, Abureiro, E esse Abureiro, Feito o seio, E curandem, E instituiu, Adivinhos, E feitos o seio, E prosseguiu, Sou impiedade, De manassés, E prosseguiu, E fazer mal aos olhos, Do senhor, Para, Provocar a ele, Também pôs, Uma imagem, De escultura, De voz, Que tinha feito, Na casa, Que o senhor, Diz era, E, Que o senhor, Diz era, Davi, A Solomão, E seu filho, Nesta casa, Em Jerusalém, Que escolhi, Todas, Bíblia, Diz a ver, Porém, O nome, Para sempre, Então, Encontramos, Homens, Na Bíblia, Que fizeram, Cosas, Erradas, Segundo a palavra de Deus, Para mostrar, Que isso, Não é de hoje, Então, Também, Segunda de reis, Versículo 24, Está escrito, E, Também, Diz, Porém, No ano 18º do rei de Josias, Esta Páscoa, Esta Páscoa, Celebrou-se ao Senhor, Em Jerusalém, E, Também, Os Adivinhos, E Os Feiticeiros, E Os Terapins, E Os Ídolos, E Todas as Armoniações, Que Se Viam, Na Terra de Judá, Em Jerusalém, Os Estipou, Josias, Por que Josias fez isso? Porque, Estava de acordo, Com a palavra, Todos os Adivinhos, Ele mandou embora, Todos os Feiticeiros, Todos os Prandeiros de Dó, Ele tirou, Da Congregação de Deus, Para confirmar, A palavra, Da Lei, Que Estava escrita, No Livro, De que o Sacerdote, Ele queria achar, Na Casa do Senhor, E, Antes dele, Não houve, Ressemelhante, Que se Convertesse ao Senhor, Com todo o seu coração, Com toda a sua alma, E com todas as suas forças, Com só, Conforme a toda a lei de Moisés, Depois de, Nunca se levantou, O Tão, Então, Irmãos, A palavra de Deus, É verdade, Muitos, Não querem, Andar, Segundo a palavra de Deus, Mas, Deve ser vivido, Há um grupo de pessoas, Que tem vivido essa palavra, Embora, Por sem existir, Esses pastores curandinos, E não são pastores, Crentes, Que se dizem crentes, Também vivem curandinos, Depois de amanhã, Vem na igreja, Então, Esse tipo de pessoas existe, Mas, Eu, Eu aconselho, A qualquer cristão, Que vive de acordo com a palavra, Não viva gostas, Estirpa, Elimina, No vosso medo, Tira esse tipo de coisa, Porque, São, Obras, Para o escândalo, No meio, Da igreja de Deus, E, Encontramos, Desde o antigo testamento, Deus diz, Que, Não, Sejam ser contaminados, E andar, Com aqueles, Que fazem o que? Que, Profanam, Aqueles, Que, Colocam a palavra de Deus, Como, Como motivo, De, De, De zombaria, De rir, Do mundo, Então, Temos que, Davar a casa de Deus, E, Deus, Possa, Abençoar, Cada um de nós, Você, Que ainda vive, De acordo, Com a palavra de Deus, Continua assim, Porque, Esse é o tempo, A Bíblia, É, Porque, Ele diz, Aquele que sujo, Continua sujo, E, Aquele que limpo, Continua limpo, E nesse momento vou orar para você que foi fazendo esse tipo de práticas, foi em casa de grandeiros, de adivinadores, algo mais, que pela palavra de Deus hoje descobriu que é pecado ou que não é puro ou não é limpo na presença do Senhor. Então arrependam-se, há mais chance, você que fez sem conhecimento, do que pastor que conhecia a palavra de Deus e depois foi praticar essas coisas, do que crente que conhecia a palavra de Deus e depois foi praticar essas coisas. Você que não tinha conhecimento dessas coisas, esse é o tempo de você se arrepender, é o tempo de haver uma chance para a sua vida. Então, aonde você está, na sua casa, no seu serviço, aonde você esteja vivo a esse programa, eu te convidarei que pudesse fechar seus olhos, levantasse as suas mãos e rendesse a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele perdoa os nossos pecados e salva todas as nossas vidas. Então, é nesse Deus, ao Senhor Jesus Cristo, que eu quero encomendar as vossas almas para que Deus possa vos ajudar. Então, fechamos os nossos olhos para uma oração. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, te agradecemos, Pai, por esse privilégio de ainda estarmos aqui vivos, para falar a sua palavra, para pregar a sua palavra, para ajudar o povo, Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos que nos dias de Elias, Senhor, havia 450 profetas de praia, matando crianças e fazendo todo tipo de sacrifício errado, meu Pai. E estava contra a verdadeira adoração ao nosso Deus vivo, Senhor Jesus Cristo. E Elias chegou a dizer que sou eu sozinho que fiquei em nome do Senhor. E Deus teve que lhe aparecer e lhe disse, não, então é sozinho. Há sete mil que não se ajoelharam a barra. E hoje, meu Deus, sabemos que na televisão, nas notícias, há muita sujidade que tem se falado sobre a igreja, tem se falado sobre o Espírito de Deus, e cada um talvez possa pensar que já não é cristão verdadeira, mas existe sete mil em algum lugar que não se prostraram a esse mundo sujo, que não estão vinculados a essa munície que tem se visto nesses dias. Então, eu oro, Deus, que possa ajudar, possa confortar a esse grupo que ainda continua firme na sua palavra, que continua firme na santidade, que não contaminaram os seus corpos, as suas vestimentas, meu Pai, por causa das coisas desse mundo. Então, eu oro, meu Pai, que aquele que não conhece a tua vida, a ouvir essa palavra hoje e queira se entregar ao Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa lhe tocar aonde ele estiver e possa lhe trazer a um Espírito, meu Pai, verdadeiro, limpo, que não está sujeito às coisas do mundo e desse mundo, mas que possa estar de acordo com a sua palavra. Ajude a perder os seus filhos. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Que Deus possa abençoar a todos.